E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um PodBet, o podcast mais arretado das apostas esportivas. PodBet nessa temporada que tem o apoio do Aposta Ganha. Na descrição tem um link aí pra que vocês possam se cadastrar, tem bons primeiros depósitos, tem boas cotações também. Em breve tá vindo um site novo do Aposta Ganha. É interessante que vocês apostem com responsabilidade e o site é permitido apenas para maiores de 18 anos, beleza? Hoje eu tô aqui com o Ciro Thiefster. Seja muito bem-vindo ao PodBet, Ciro. Prazer, Sérgio. Já era pra ter saído esse podcast já há um tempinho, né? Tem mais de um ano, mas finalmente saiu. Espero que na próxima vez seja aí na sua cidade, meu amigo. Com certeza, cara. O Ciro tá na minha lista de convidados desde o início, só que pela logística eu moro longe dele e não são em centros, né? Que acabam facilitando a nós se vendo pessoalmente. E aí acabou que deu certo agora online, mas em breve faremos um presencial também. E o Ciro, eu queria que você se apresentasse pra galera aí, Ciro. Onde é que você mora? O que é que você faz da vida? Bem, sou o Ciro. Sou de Manaus, Amazonas. Eu sou de 39 anos, já daqui a pouco o Serginho tá na primeira, né? Eu vou pra terceira filha. Olha, então. Em dezembro nacionalista. Todas meninas. Todas meninas. Eu falo com os meus amigos que eu só faço o que eu gosto. Então, só faço menina. Mas sou tipster de basquete e também de fichão americano, mas principalmente de basquete. Até porque o fichão americano é uma temporada bem curtinha. Então, NBA. Agora tem o mercado de seleções. Então, agora que vai começar as Olimpíadas, né? A gente tá no pré-olímpico. Então, o mercado de basquete é o meu forte. E o Sérgio, até o próprio Sérgio já participou do meu grupo VIP também. Então, o mercado forte aqui é a NBA. Então, sou uma apaixonada. Eu tava até conversando aqui nos bastidores que estamos na off-season, né? Não estamos na temporada, mas os estudos não param, né? Muitas trocas, muitas negociações, troca de treinadores. Então, a NBA é de outubro a junho, mas depois você tem que estudar pra se preparar pra próxima temporada. Com certeza. Tá rolando muita coisa aí nos bastidores. E o Sérgio tá acompanhando tudo, compartilhando essas informações que estão surgindo em suas redes, nos seus grupos de estudos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Sérgio, eu queria que você comentasse sobre como surgiu, cara, essa paixão aí pela NBA, pelos esportes americanos, pelo futebol americano. E como você entrou nessa caminhada de apostador também. Bem, a paixão pelo basquete, acho que vem de berço. Meu pai, desde moleque, jogou tudo. Futebol, basquete e tudo mais, handball, tudo. Mas ele sempre falava, né? Falava do Jordan, Jordan. Eu, graças a Deus, eu pude acompanhar o finalzinho da carreira do Jordan. Então, eu comecei... Em 96, eu lembro da despedida do Oscar Schmidt. E esse ano, no começo desse ano, ele foi fazer uma palestra em Manaus. E eu tinha uma camisa dele desde os meus 15 anos. Ele etografou, eu não conseguia nem falar. Eu só chorava. Então, minha paixão vem desde o Oscar Schmidt. Em 96, eu lembro da despedida dele pela seleção brasileira nas Olimpíadas de Atlanta em 96. Então, desde lá. Aí vem o Jordan 98, que eu vi também aquele arremesso final que ele fez. Isso que tem até o The Last Dance, né? No Netflix. E desde lá, sempre fui louco pro basquete. E as apostas vieram em 2015, né? Logicamente, no futebol, como 99% dos brasileiros. Mas, eu sempre amei basquete, né? Falei, cara, tem muita gente aqui no futebol já. Naquela época, em 2015, já tinha um pessoal baixo. Você, por exemplo. E assim, porra, tem pouca gente aqui no basquete, né? Porra, você assistir uma coisa, né? Como torcedor, mas você como apostador é outra coisa. Eu vi isso no começo, né? Falei, cara, peraí. Peraí que eu tenho que agora estudar o meu viés de apostador, né? Não é viés de torcedor ou de fã de basquete. Então, eu fui atrás, muitos sites americanos. E a SPN americana, por exemplo, é um site que eu devoro quase todos os dias. Então, fui estudar. E agora tem até... Não sei se tu sabe, tem a SPN Bet nos Estados Unidos. A SPN lançou a sua casa de apostas. Então, eu fui estudar, né? Então, até com o nosso amigo Danilo Pereira, fiz o curso dele, que é pro futebol, mas também me ajudou muito nos mercados, né? Specificação. Specificação, mercado de handicap asiático. Quando a gente chega no mundo das apostas, é vitória ou derrota, né? A gente só sabe isso. Aí, fomos estudar over-under, handicap, então, o Danilo Pereira, mesmo sendo de basquete, me ajudou muito... De futebol, desculpa. Me ajudou muito em termos de precificação. Então, ali foi o pontapé inicial pra eu começar no basquete. Que massa, cara. Muito bom. Você teve alguma referência, assim, pra poder se espelhar que já fazia basquete? Ou você, naquela época, 2015, eu não consigo imaginar uma pessoa já que esteja... Que já fazia um trabalho bom nessa área. Você conseguia ter isso ou você teve que ser na raça mesmo? Eu lembro do meu amigo Veiga, né? Que ele tava no basquete, né? Porque ele tava no... Não quero apostar. Mas ele fazia um pouquinho de tudo, né? Até hoje. Ele fazia beisebol, que ele ama beisebol, e também NBA, né? Mas tinha pouquíssima gente. Então, eu lembro, realmente, dele. E tanto que teve um site que até hoje eu utilizo, que é o Rotowire, que é de escalações da NBA. Que eu peguei dele. Então, ali... E ele foi uma referência ali. E depois virou meu amigo. Agora a gente faz lives ao vivo. Então, ele foi um cara que... Foi um cara que lançava as vídeos no YouTube também. Eu falei, era muito raro você ver basquete. Agora você consegue ver muitos naquela época. Então, o Veiga foi um dos caras... Foi o primeiro cara que eu vi apostando em basquete que eu me espelhei um pouquinho. E quais foram as principais dificuldades que você teve ali naquele início pra poder se adaptar do futebol, do conteúdo que você absorvia do futebol, pra trazer pras apostas em basquete? As principais dificuldades, até porque você tem um time que você tinha afinidade, que torcia. Então, pra poder filtrar bem isso, fazer apostas mais racionais e não por emoção, né? Como é que foi esse início e as principais dificuldades que você teve? É, no começo eu sempre tinha aqueles times assim, porra... Por exemplo, eu sou o Lakers. O Boston é o principal rival do time. Então, assim... Eu tinha muita dificuldade de apostar a favor do Boston. Então, eu tinha sempre um viés de torcedor. Agora, se for contra o meu Lakers, eu aposto contra o meu Lakers. Até contra o Flamengo. Eu tinha que apostar contra o Flamengo, aposto. Então, assim, parece que a gente vai esquecendo um pouquinho da paixão do esporte e voltando mais pro lado profissional, né? Então, isso foi uma das coisas que eu fui tentando aperfeiçoar ao longo dos anos. E agora, tem gente que... Até uns amigos no grupo de WhatsApp do Flamengo. Aí eu mando a aposta, né? O Flamengo sofreu um gol. Pessoal, porra, tu vai torcer contra o Flamengo? Não, meu amigo, é aposta. Olha a cotação. Então, a precificação... Aí os caras não mandam tanto. Mas os caras pensam que é lá do torcedor que tu vai torcer. Não é torcer, cara. É você fazer a sua precificação, fazer os seus estudos e fazer a sua entrada. É assim que a gente trabalha, né? Tanto no basquete, no futebol. Você se tornou um cara mais frio, né? Mais analítica, de fato, das suas aportes. Exatamente. Para fazer essas análises, você se volta mais para a questão da informação ou se prende mais às estatísticas ou um pouco dos dois? Como é que é isso? Um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos dois. Antes era muito mais informação, mas as estatísticas também ajudam bastante. Então, assim, ao longo dos anos também, até o meu próprio trabalho profissional foi mudando. Eu assistia muito mais jogos, né? Muito mais jogos que a madrugada inteira. Agora não. Eu já faço o meu estudo antes do jogo e, às vezes, faço a entrada, né? Vendo algum desajuste no mercado. Aí já vejo no final da tarde, a linha... Eu já vejo... Opa! Eu já estou na frente do mercado. A linha já baixou. A linha já mudou. Então, por exemplo, já está rolando o pré-olímpico de basquete, né? Várias seleções buscando algumas vagas restantes para jogar as Olimpíadas. Então, no caso do Luka Doncic, que teve Eslovênia e Croácia. A linha dele, um dia antes, era 25,5. Falei, opa! Linha perfeita. No outro dia, que foi no jogo de hoje, a linha fechou em 28,5. Então, eu peguei de 25, foi para 28. Então, o mercado de jogador, que eu venho explorado muito nos últimos anos, são mercados que agora estão bem visados e você consegue ver mais desajustes logo na abertura do mercado. Então, eu não fazia muito isso, né? O que eu fazia? Eu esperava o dia do jogo para saber a escalação, aí perdi a odd, perdi a linha. Então, assim, agora mudei bastante. Eu abro o mercado, já estudo. Opa, não tem nada aqui, não. Não vou esperar o outro dia. Abriu aqui. Tem uma coisa interessante. Essa do Doncic, por exemplo, já faço, já mando para a galera. Cara, você falou sobre uma coisa interessante, que esse ponto aí, que o pessoal está utilizando muito também no futebol, que são os próprios, né? O rendimento de jogador ali, finalização, chute a gol, desarme, passe. Essas coisas já existiam há bastante tempo no basquete. Os americanos gostavam muito e gostam de apostar nesse mercado, mas você mesmo falou, né? Que não aproveitava tanto, não utilizava e agora está utilizando. Como é que você enxerga esse mercado em relação ao handicap? Qual você acha melhor? Como é que é isso? Depende muito do momento do campeonato, Sérgio. Então, por exemplo, estamos no começo do campeonato. Então, tem muitos times ainda voltando de férias, tem muito cara enferrujado. Então, assim, aí eu dou uma segurada para ver como é que os caras estão voltando fisicamente. Aí eu sempre falo que tem quatro temporadas na NBA em uma. Tem o começo da temporada, que era a finalzinha de outubro. Tem o antes do All-Star Game, que é ali em janeiro. Tem o pós-All-Star Game, que é depois de fevereiro. E tem os playoffs. Então, assim, e ao longo da temporada, tem muitas trocas. Tem mudanças de treinador, tem mudança de jogador. Então, depende muito do jogo. Então, abriu aqui, sei lá, Boston e Detroit. Boston menos 20. Normalmente assim, porque o Boston é um time maço e o Detroit é um dos piores times. Então, assim, quando tem um handicap muito alto, em temporada regular, principalmente, eu, normalmente, eu não faço pro player. Por quê? Chega no terceiro quarto, o Boston abre 25, 30 pontos, o que acontece? No último quarto, os titulares não vão jogar. Tanto do time que está ganhando, quanto do time que está perdendo. Então, você tem que ter um pouquinho de cuidado, até na sua análise. Então, tem um jogo aqui. Esse jogo tem tendência de blowout, para quem não sabe o que é blowout. Boston, como se fosse um português agora. Tem uma tendência de uma goleada, assim. Palmeiras, 4, Novo Horizonte, 0. Tem essa tendência? Então, o Boston vai meter 30 pontos já no terceiro quarto. Contra o Detroit, tem essa tendência? Tem. Opa! Então, você tem que ter cuidado no over jogador, por exemplo, do Tayton. A linha dele vai estar altíssima. Beleza. Aí, você pode fazer o seguinte, trabalhar no live, né, esse jogador. A linha está muito esticada. O time está ganhando com uma diferença muito alta. E você sabe que o último quarto ele não vai jogar, você pode pegar um under, né. Então, essa é uma estratégia que você pode utilizar ao vivo. Já está chegando no blowout, 20, 25, está abrindo muito. Aí, o que é que a casa... Aí, você tem que ser sagaz e rápido, né. Você fazer a entrada no under rápido, porque depois a diferença sobe muito. Aí, o que é que a casa faz? Ela suspende o mercado de jogador. Mas, é uma estratégia que você pode utilizar ao vivo. E isso é muita prática, muita tela, né. Muito tempo de tela para estudar esse mercado de jogador. Eu amo, porque temporada retrasada eu fiz 50 unidades nesse mercado. E, se eu não me engano, nessa eu fiz um pouquinho mais de 40. Se eu não me engano. Então, é um mercado que você pode explorar muito. E, o futebol, como você mesmo citou, o pessoal está explorando bastante, né. Chute a gol, assistência, né. Eu ainda... Um dia eu vou estudar esse futebol também no mercado de prova. Você acaba fazendo esse futebol também ou fica só no basquete? Eu faço, mas faço bem pouco. Só faço o que realmente acompanha. Tipo, campeonatos do Brasil, Libertadores, Copa do Brasil. Mas, se fosse campeonatos europeus, aí eu não acompanho. Acompanho muito pouco, né. Até porque temos vida, né. Então, temos família, né. Tem basquete. Aí, normalmente o europeu é de... Pela manhã, fim de semana. Aí, eu estou com as minhas filhas. Vou acompanhar só... Quando elas dormem, eu vou acompanhar meu basquete à noite. Aí, eu fico mais tranquilo. É, o horário dos jogos são sempre à noite, né. Isso facilita para você organizar sua rotina melhor? Facilita demais. Até porque as meninas dormem sete, sete e meia. Aí, normalmente, é o horário que os jogos começam. Aí, beleza. Volto para dormir, tomou banho. Agora, eu volto trabalhar. Então, é a melhor coisa. NB, nesses horários mais tardes aí que eu consigo produzir. Você consegue se estender. Porque, às vezes, tem jogos que vão até a madrugada, né. Exatamente. Tem jogo que termina duas, três da manhã. Mas, o pior é para quem tem no horário de Brasília, né. Aí, é uma hora a mais. Eu, que estou em Manaus, é uma hora a menos. Aí, é um pouquinho mais sossegado para mim. Muito bom. Ou seja, você está comentando sobre as fases da NBA, né. Que é o início, que são, tipo, quatro competições, quatro temporadas em uma só. Qual é que você acha melhor para poder extrair valor ali? Na reta final, no início, no meio dela? Eu acredito no meio, Serginho. Porque, no começo, com a mudança de treinador, por exemplo, você pega agora um time na próxima temporada que mudou o treinador. Cleveland Cavaliers. Tem treinador que nunca sequer treinou nenhuma equipe. Então, você não sabe o estilo do jogo do cara. Se o cara gosta de um ritmo mais acelerado do time, gosta do time mais cadenciado, explorar mais gols de três. Então, assim, no começo, você fica meio sem um norte, né. Você tem que estudar mais como é que é o estilo dos treinadores. No meio, não. No meio, você diz, opa, esse cara gosta desse estilo aqui. Beleza. Então, você já sabe os mercados que vai explorar. Então, assim, Donovan Mitchell, por exemplo, do Cleveland. Você sabe que ele vai ter um volume altíssimo de arremesso. Perfeito. E ele ficou no time. Ótimo. Então, na próxima temporada, você sabe que o Donovan Mitchell vai continuar produzindo muito no Cleveland, porque ele renovou o seu nome por cinco anos. Então, você já sabe que o Donovan Mitchell vai produzir muito. E é um cara que, quando chega a playoffs, aí ele aumenta a sua produção ofensiva. Então, a melhor coisa é quando os times mantêm a base. Beleza, mantém a base. E mantém o treinador, beleza. Você já tem um pouquinho menos trabalho para a próxima temporada. Mas, quando muda muito o elenco, aí o trabalho dobra um pouco mais. Então, eu prefiro no meio da temporada, porque os novos times já estão mais sólidos e você consegue extrair mais valor. No início da temporada, é muita aposta, né? Você tem que apostar, de fato, além do que pode acontecer. No meio, já dá tempo de ver alguma coisa. E na reta final, acredito que já esteja mais ajustado o mercado. Aí, na reta final, já está mais ajustado o mercado de jogador. Aí, a casa já sentiu. Então, até na própria WNBA, que eu também trabalho, que é o basquete americano feminino, as casas também, no começo, elas estão meio perdidas. Então, eu gosto muito de trabalhar com novatos, né? O cara está no seu primeiro ano de NBA ou primeiro ano de WNBA. Então, a casa meio que está perdida. Não sabe a minutagem, né? Não sabe quantos minutos o jogador, a jogadora vai jogar. E a rotação, né? Se vai para o banco nesse momento, vai para o banco naquele outro momento. Então, assim, mercado de novato, você consegue trabalhar um pouquinho mais e extrair valor. Por exemplo, tem uma menina no Chicago Sky, da WNBA, que é a Reese. A mulher é uma máquina de rebote. Tem uns 10 jogos seguidos que ela está batendo mais de 10 rebotes. E a linha estava sempre assim. 8,5, 9,5. Quando ela foi subindo, subindo, teve jogo que ela fez 16 rebotes. Aí, a casa foi para 11 rebotes. No jogo anterior, a linha dela já foi para 12. Falei, pô, já pegaram a linha dela. Então, já não tem mais o que fazer. Tem muita diferença esse basquete feminino aí, a WNBA para a NBA. Porque quando a gente relaciona o futebol masculino e feminino, a gente vê um futebol feminino que tem muita diferença. Um time tem muito investimento, outro já não tem. As goleadas são altas. A forma de jogar é diferente. Mas na aposta em si, você tem que ter uma metodologia diferente? Ou você opera de modo parecido? Tem um pouquinho diferente, mas no basquete americano não tem essa diferença de discrepância de teto salarial. Então, assim, são franquias e todo mundo está meio que emparelhado. Então, quando é o draft da WNBA, a pior campanha tem o número 1 do draft. Normalmente, pega uma mais talentosa. Então, eles sempre tentam ficar as equipes mais iguais. Mas tem diferença sim. Por exemplo, a primeira coisa em pontos. Você vê na NBA, tem jogo que faz 115, 120, 130 pontos em algumas partidas. Na WNBA, não tem isso. Por quê? Porque tem a diferença, primeiro, de qualidade. Segundo, tempo. Na NBA, são quatro tempos de 12. Na WNBA, são quatro tempos de 10. Então, são oito minutos a menos. É por isso que, às vezes, a gente não vê um placar elástico. É até raro a gente ver um basquete fino fazer 100 pontos. Porque são oito minutos a menos. Então, equipes que já fazem 85, 90 pontos na WNBA, já é um baita de um time. Um time muito ofensivo. Mas, aí, você tem que... É muita diferença sim. Porque você... É um time... Normalmente, eu trabalho mais under pontos na WNBA. Porque, normalmente, é um jogo mais cadencial. Algumas equipes que aceleram mais. Mas, a maioria, é um jogo mais cadenciado. E, também, quando entra as reservas, não tem a mesma qualidade das titulares. Na NBA, você tem ainda um ou dois reservas que mantêm a qualidade. Na WNBA, às vezes, só tem uma no banco que é muito boa. Mas, a WNBA melhorou muito. Tanto que a audiência na ESPN americana subiu bastante. Tem muita jogadora talentosa chegando. Tem a Clark, que foi o número um. Tem a brasileira Camila Cardoso, que está no Chicago Sky. Foi, se não me engano, o número três ou o número quatro do draft. Então, ela está voando lá. Então, a WNBA melhorou muito em termos de qualidade e também de apostar. Está excelente. No basquete, tem muitos termos específicos. Que, para a galera que é de fora, acaba não entendendo muita coisa. Esse negócio de draft, o que é que é? O draft é o recrutamento. Então, assim, no futebol, a gente contrata. Chega lá, tu taca a camisa no Palmeiras. O Palmeiras vai lá, contratou o Felipe Anderson, que estava lá na Lazio. Beleza. No basquete, na NBA e nos esportes em geral americanos, não tem. Tem um draft, tem um recrutamento. Então, ele vai lá no basquete da universidade e recruta o cara. Opa, esse cara aqui é muito bom. E, antigamente, você podia tirar o cara do ensino médio. Então, o Lebron James. O Lebron James, ele não fez faculdade. Ele saiu do colégio. Ele foi direto para a NBA. Kobe Bryant também. Do colégio para a NBA. Mas, agora, atualmente, não pode mais. O cara tem que fazer pelo menos um ano de faculdade. Então, o draft é o recrutamento que os times fazem. Tirando da... 90% é das faculdades e um pouquinho do basquete europeu. É assim que acontece o draft. E aí, tem os nivelamentos, né? Os melhores ficam numa categoria e os times vão escolhendo as contratações. Tem alguns nomes que já estão sendo conhecidos e bem procurados, já foram escolhidos. Como é que está esse draft da NBA? Já teve agora. Semana passada, o draft da NBA. Esse draft, estão falando que não tem tantos talentos assim, né? É um dos piores drafts dos últimos anos. Mas, normalmente, sempre aparece um, dois que se sobressaem. Na temporada passada, por exemplo, teve o francês, né? O Ebanayama, que tem 2 metros e 20 e tanto no San Antonio Spurs. Ele foi escolhido novato do ano. E ele foi tão bem que ele ficou em segundo com o defensor do ano. E a França é um celeiro. Então, nesse draft, dos 10, tem o top 10, né? Foram 3 ou 4 franceses no top 10. Então, o NBA, que antigamente era muito fechada, já tem uns 10, 15 anos que abriram muito para os europeus. E tanto que você pega nos últimos anos, o MVP, né? O jogador mais valioso da temporada, são os europeus que estão ganhando, né? Yannis, Jokic, o Dontich está sempre brigando também. Então, o Jokic já ganhou 3 MVPs. Então, os europeus estão dominando aí nos últimos anos. Show de bola. Em meio a tudo isso, draft, pré-temporada, tem o mercado de jogadores que está sendo circulado também. E você está de olho nisso? Como é que está essa questão? Sim, toda hora. Toda hora tem... abriu a free agency, né? Vou falar muitos termos em português aqui, mas eu vou traduzindo, né? Então, o mercado de jogadores, né? Então, o cara está sem contrato, né? Então, é o agente livre, é o free agent. Ele está o agente livre. Ele fica esperando alguma proposta de algum time para poder assinar. Então, está esquentando muito. E até, se tiver algum torcedor do Good State Warriors, o Klay Thompson acabou de sair do Good State, né? E vai jogar no Dallas Mavericks, né? Vai jogar com o Dontich e vai jogar com o Cary Irving. Então, tem alguns jogadores estrelas que vão mudando de franquias. O Paul George, que era do Clippers, também saiu a jogar no Philadelphia. Então, não tem tanto cara bom, assim, disponível. Mas os caras que já estavam disponíveis, já foram... Já conseguiram arrumar um emprego, já. Tem algum site que você colhe essas informações? Algum site que você pode até passar para a galera em relação a isso? Tem essas notícias, né? Que surgem. E também, depois, eu queria que você falasse site de estatística, para o pessoal poder acompanhar isso. Eu acompanho muito o Twitter, primeiramente, e também o site da SPN americana. Eu falei anteriormente aqui, o site da SPN americana é completasso, completasso. Ah, mas eu não sei inglês, Ciro. Não tem problema. Bota no Google Chrome e lá naquela parte de cima tem um tradutor. Vai traduzir tudinho para ti, tudo certinho. Então, o site da SPN americana é espetacular. Site de estatística? Uma dica valiosa. Qualquer esporte americano é o site da organização. Então, o site da NBA é completasso, cara. Completasso de tudo. Então, o time que mais pega rebote, o time que dá mais assistência, o time que tem um percentual de bola de três, média de pontos de jogador, de tudo é o site da NBA. É excepcional. Tem até um vídeo meu no meu canal no meu YouTube, quem quiser, vem falando sobre o site da NBA também. E alguns sites que eu indico lá. Muito bom. Você também, eu estava olhando no seu Instagram, que tem um grupo de estudos, né? Como é que funciona isso? É gratuito, pá? Ou como é que faz para participar? Como é que funciona? Bem, o grupo de estudos, sempre tem uma galera que fica meio que voando, né? Termina a temporada, o cara fala, porra, o que eu vou fazer agora, né? Então, eu montei um grupo de estudos visando estudar todas as franquias, todas. São 30 times da NBA, então, 30 times que a gente vai estudar. E eu vou pincelando as contratações também. Então, o Philadelphia fez uma contratação. Paul George, beleza. Vamos estudar o Paul George. O que ele vai impactar no time do Philadelphia? Na defesa? No ataque? O que ele pode ser importante na bola de três? Ele é muito importante na bola de três? E os mercados, né? Pô, esse cara aqui vai agregar nesse sentido. Você pode ficar de olho nos rebotes, nas assistências, na bola de três. Então, e eu vou falando também sobre os treinadores. Ó, esse cara aqui gosta desse estilo de jogo. Então, esse cara vai ser importante. Então, eu vou destrinchando, tim-tim por tim-tim, para o cara chegar preparado para a temporada, que é final de outubro. Então, o cara vai estudar quatro meses comigo e ele dá até um bônus, né? Ou ele pode... O bônus é o seguinte. Ou ele pode escolher o grupo VIP, ou ele pode escolher o projeto live. O que é o projeto live? Você vai estudar comigo, ao vivo, os jogos. Então, duas vezes na semana, a gente estudou no grupo de estudos e agora a gente vai estudar ao vivo o jogo. Então, ó, esse cara está performando bem. Vamos ficar de olho nele. Ó, tem as assistências, tem o rebote, tem um handicap aqui. E aí, a gente vai tirar as dúvidas. Então, eu vou fazendo o bate-papo com os alunos e eles vão tirando as dúvidas. Pô, Ciro, tem esse mercado aqui. Como é que funciona? Pô, tem esse mercado porque eu estou de olho. O que você acha? Então, para quem quiser estudar, evoluir na NBA, projeto live, é o bônus do grupo de estudos. E o grupo VIP, né? Ah, não, não quero estudar o projeto live. Eu só quero o grupo VIP. Já quero o montado. Beleza, aí você escolhe, né? Teve alguns alunos que preferiram o grupo VIP. Outros, projeto live. Tudo certo. Isso depende de cada um. E além disso, você faz algumas lives aí junto com a galera. Está sempre nas redes sociais criando conteúdo, batendo papo. E atualizando a turma, né? Quais são os canais que você participa, parceiro? Atualmente, eu participo lá do Vegabets. Eu, o Vini e o Paquetá, que a gente faz lives de segunda a quinta, segunda, terça e quarta e sexta. O pré da rodada, né? Acompanhando a rodada. Pré da rodada, analisando os jogos e soltando algumas entradas para o pessoal. E também lá no Aposta 10, fazendo reels, fazendo entradas também. Fazendo alguns artigos para eles. Então, Vegabets. E no Aposta 10, direto lá com o pessoal. No Basquete. Muito bom. Falando em projetos, né? Ouvi outra coisa também, que foi o BetLab. Você ainda está nesse projeto? Como é que funciona isso? O BetLab é uma plataforma de gestão de banca. Muito bacana. Tem vários tips também, que você pode seguir os tips. Seguir as dicas dele. Então, é uma plataforma bem interessante, que não tem no Brasil. Tinha uma outra, que é uma espanhola, que tinha chegado. Mas não deu muito certo, né? Acho que você vai saber qual é. Mas a BetLab está muito boa, cara. Tem até o Tiagão Meirelles, do tênis, que é excelente. Que vai estar lá no BetMarshall com a gente. Então, Tiagão. Um grande abraço, Tiagão. Tem o Paulo Barreto, que está lá também. Então, tem muita gente séria e muito boa lá na BetLab. Muito bom. Falando agora sobre a temporada passada da NBA. Você tem como pontuar quais foram as surpresas positivas e negativas que você enxergou na última temporada? Sim. Negativa. Cara, o Mjolk Bucks, primeiro, que fez uma besteira muito grande. Que ele liberou o Drew Holliday, né? Que foi campeão o ano anterior com ele. E ele acabou indo para o Boston. Então, ele liberou, cara, o coração da defesa, que era o Drew Holliday. E era um cara também que ajudava, principalmente, no ataque também. Então, o Giannis tentou como estava mal. A bola no Drew Holliday que ele decide. Então, ele acabou feito, fez uma troca, né? O Lila, que é do Portland, acabou indo para o Bucks. O Lila é um craque. Mas o time perdeu a defesa. O Lila não defende, cara. Então, além disso, o Mjolk ainda trocou e dispensou alguns jogadores da defesa. Trocou o treinador também, que é o Doc Rivers, agora. Então, o Mjolk não chegou sequer a uma semifinal de conferência. Foi eliminado pelo Indiana Pacers, que chegou na final com o Boston Celtics. Então, outro time também que eu esperava um pouquinho mais, que era o Miami Heat. O Miami Heat não chegou. Teve muitas lesões também. O próprio Tyler Hero, Jimmy Butler também. E do outro lado, na Conferência Oeste, o meu Lakers também. Toda vez está morrendo na praia nos últimos anos. Na primeira rodada, pegou o Denver e o Denver amassou, né? Se eu não me engano, foi 4x1. Então, o Clippers também esperava-se mais. Mas o Clippers, nos últimos anos, com o Kawhi e o Paul George, em cinco anos, os caras só ganharam três séries de playoffs. E agora, o Paul George acabou saindo e indo para o Philadelphia. Então, o Clippers também. É um time que nunca ganhou a NBA, que é o Los Angeles Clippers. Então, eu sempre brinco que é o menor de eleito, né? O menor de Los Angeles, que eu tenho o Lakers, né? Tenho o Clippers. O Clippers nunca ganhou nada. Mas era um time que era interessante, que tinha um elenco bem interessante. Mas nunca chega. Nunca chega. Falta aquele negócio final, né? O peso da camisa. Qual foi o time que mais te deu ruim? Nessa temporada, cara, se eu não me engano, foi o Oklahoma City Thunder. Oklahoma City Thunder, cara, olho nesse time nessa temporada já, já, Serginho. Se reforçou bem, manteve a base. É um time muito jovem, mas é um time muito talentoso. Cara, o Shai, principalmente, que é o pontador máximo do time, é um craque o canadense. Vai estar nas Olimpíadas também. Olho no Canadá. O time enjoado. Tem muito jogador da NBA no Canadá. Então, foi o Oklahoma City Thunder. E é um time que, nos últimos anos, era sempre um time azarão. E era um time que sempre dava um handicap alto positivo pra eles. Então, nos dois, três últimos anos, é um time que sempre tá batendo handicap. Agora não. Agora ele virou um time respeitado, né? Agora ele virou o handicap negativo. Virou o favorito. Mas, nos últimos anos, ele tava sempre com um azarão. Pegava Boston e Oklahoma. Era Boston menos 10, menos 12. Aí, o Oklahoma sempre cumpria. Então, é um time pra ficar de olho nessas duas, três temporadas seguintes. Até nessa já. É um time que vai brigar forte já pra beliscar uma final de conferência aí, o Oklahoma. É, cara. Você já me antecipou aí em relação às projeções. Que eu queria saber também como é que você já enxerga. Apesar que tá acontecendo muita coisa nesses bastidores. Mas, eu também queria saber como é que... Qual é a sua expectativa, né? De times que podem surpreender. E positivamente, negativamente. Mas, antes, o time que mais deu head na temporada passada. O time que deu mais head. Acho que foi o Phoenix Suns. Phoenix Suns é outro time que eu esperava um pouquinho mais. Com o Kevin Durant, com o Booker, com o Bill. E deve decepcionar também, acho, na próxima temporada também, o Phoenix Suns. Então, era um time que eu esperava muito mais. E, cara, muito mal defensivamente. E deve brigar aí. Eu não tenho muita esperança no Phoenix Suns na próxima temporada também, não. Já é um time que eu tô vendo de forma negativa. Além desses dois. Você já falou um time que pode surpreender. E outro que negativamente, né? Tem mais equipes aí pra o pessoal ficar de olho? Positivamente. O Boston manteve a base. O atual campeão manteve a base. Vem muito forte de novo. O Philadelphia vem forte. Só que tem o problema do Philadelphia, que são as lesões, né? Tem time... O Embiid, por exemplo, temporada regular, ele é um monstro. Chega em playoff, ele tá sempre machucado. Então, depende muito do status do Embiid. O Philadelphia vai ver se ele chega longe ou não. Do lado de cá, do Conferência Oeste. O Oklahoma, como eu falei, vem muito forte. O Denver perdeu um cara importante na defesa, que era o KCP. Mas ainda tem Yoke, ainda tem Jamal Murray. E o Lakers é uma incógnita. Não vejo... E o LeBron James vai jogar com o filho dele agora, né? Vai jogar com o filho dele, o Brownie James. Mas é um time que vem com treinador novo. Nunca foi treinador. Então, eu não tô muito esperançoso no meu time. Mas, sei lá, Oklahoma e Denver, um de um lado. Na Conferência Oeste, Boston, Philadelphia. O Miami caiu também. Não fez nenhuma contratação de impacto. Ainda pode fazer, ainda tem... O mercado tá aberto ainda. Então, vamos ver se o Miami se reforça aí. Senão, vai ficar difícil pro Miami de novo. Cara, e o que foi que aconteceu com o Golden? Porque na época que eu acompanhava o basquete, saudava o Golden. Stephen Curry, outra galera e tudo mais. Como é que tá? Os caras vão envelhecendo, né, Serginho? O Curry continua o monstro. É impressionante. Cara, vai ano após ano. É vinho, né? O cara destrói. Temporada passada fez uma excelente temporada. Mas o companheiro dele, que era o Klay Thompson, saiu, né? Agora ele vai jogar no Dallas Mavericks. E ele não fez uma boa temporada passada. Tanto é que ele era titular. E no finalzinho da temporada, o treinador colocou ele no banco. Então, ele tava saindo do banco já, Klay Thompson. E já na próxima, se ele ficasse, ele já ia sair do banco também. Então, o Klay Thompson deu uma queda vertiginosa no seu jogo. O Draymond Green tá lá. Mas ainda continua jogando bem. Mas é um time que mudou bastante. É um time muito jovem. Tem muito cara jovem chegando. Tem um Kuminga, tem um Moury. O Steve Care continua lá. Mas é um time que depende muito do Curry. Mas o Curry sozinho, ele não consegue mais. Não dá mais. É difícil. Então, quando tu viste, o Golden State era um time jovem. E depois, ele era Curry, Klay Thompson e o Kevin Durant. Que tinha... Pô, aí era brincadeira, né? Aí ainda tinha o Draymond Green na defesa. Então, é um time que ainda precisa de alguma espécie. E agora saiu o Chris Paul também, né? Que era o armador reserva, experiente pra caramba. E foi pro San Antonio Spurs. Então, vamos ver como é que o Steve Carey vai manejar isso aí. Porque ainda tem o craque excepcional do Curry. Mas ainda tem alguns jovens que ainda precisam se desenvolver um pouco mais. Entendi. E qual o melhor jogador da atualidade hoje em basquete, na NBA? Puta, essa é difícil. Porque tem muito jogador bom, cara. Tem o Jokic, que eu sou fanzaço. Tem o Yannes. Tem estilo de jogo diferente também, né? É, estilo de jogo também diferente. O Jokic é o Coringa, né? O apelido dele é Coringa. E ele joga em todas as posições. Teve uma vez que o Denver estava sem armador. Os dois titulares machucados, os reserva machucados. Ele jogou de armador. Ele é pivô. Então, assim, ele... Top 3 de assistências. Na NBA, ele está em rebotes. Ele é um dos melhores rebotes. Em pontos também, melhorando muito. Tem o Yannes, que é um monstro. Mas eu gosto do Doncic, cara. O Esloveno é brincadeiro que esse cara joga. Infelizmente, ele não ganhou nenhum título. Bateu na trave, né? Perdeu para o Bosch nesse ano. Mas vamos ver se o Doncic ganha um MVP também nessa próxima temporada. E já que a gente está falando sobre essas projeções e jogadores aí, você citou o Esloveno, tem a pré-Olimpíada, né? Vai ter essa competição em breve. Como é que você... Como é que está a sua expectativa para essa competição? Está muito boa, mas está rolando o pré-Olimpico. Mas já tem uma coisa ruim, né? A gente não vai ver Yannes e Doncic. Ou vai ser um, ou vai ser outro. Porque eles estão no pré-Olimpico e só vai se classificar o campeão. Então, talvez eles se encontrem na final. Ou numa semifinal, porque a Eslovena perdeu para a Croácia hoje. Então, ou a gente vai ver o Yannes, ou a gente vai ver o Doncic. Mas o time da Eslovena, do Doncic, está bem mal. Nos últimos anos, até nas Olimpíadas passadas, se eu não me engano, ficou em quarto lugar. A melhor classificação da história da Eslovena. Só que o Doncic também, além das mudanças do elenco, né? Tem uns caras que já foram se aposentando, né? O próprio Dragic, que jogou na NBA, jogou no Miami Heat. E o Doncic também não está 100% fisicamente. Ele está baleado. E já jogou a final da NBA baleado. E, então, assim, sozinho ele não consegue. Ele até fez um triple-double hoje, né? Fez mais de 20 pontos, 10... Fez mais de 10 rebotes e 10 assistências. Mas a Eslovena está um pouquinho abaixo esse ano. Então, acho que a Grécia deve classificar aí. Aí nos outros, né? O Brasil ganhou hoje, mas... Se chegar, ele pode pegar a final com a Letônia, que é a dona da casa. A Letônia fez uma Copa do Mundo espetacular. Então, o Brasil tem ótimos talentos, mas o Raulzinho machucou de novo hoje. Então, vai ser difícil aqui. Aí tem quatro grupos de várias cidades, né? Tem na Espanha. A Espanha é a favorita, mas deve pegar a Bahamas na final. Ah, Bahamas. Ó, Ciro, tá de sacanagem. Mas Bahamas tem três jogadores ali. Olha só. Três jogadores. O Eiton, que joga no Phoenix. Tem o Eric Gordon e tem o Buddy Hilde. Então, são caras experientes. Então, hoje ganhou da Finlândia. Ganhou de virada o Bahamas. Então, o Bahamas pode chocar o mundo aí, podendo eliminar a Espanha. A Espanha é um time massa, mas o Bahamas é enjoado. Ainda tem os jogadores universitários dos Estados Unidos. Então, assim, isso também a gente pega no futebol, né, Cedinho? O cara só olhar o nome, né? Tá, Palmeiras aqui, sei lá, Mirassol. Aí a gente vai olhar o tipo, ô, Mirassol, tem uns caras experientes aqui. É igual o Bahamas. Tem uns caras experientes e tem uns jovens do basquete universitário americano. Então, é um time enjoado, esse time de Bahamas. Esse exemplo que você citou vale muito pra Copin, cara. É, competições subjímidas. E aí você pega um time tradicional, vamos botar um cruzeiro. Enfrentando uma equipe que investe muito na base, mas no profissional já não tem tanto conhecimento. E aí o cara acaba se arrebentando, né? Apostando assim. Era só pegar o nome, né? Eu vejo muito isso também com o pessoal da NBA também. Eu vejo alguns pessoal no direct. Pô, assim, o Lakers vai enfrentar o Orlando. Falei, pô, calma. Você tá pegando só o nome. O Lakers não é mais aquele Lakers. E o Orlando tem um time muito jovem, um time muito talentoso, que quase bateu o semifinal de conferência, na Conferência Leste. Então, os caras só olharem o nome, vai estudar o time, como é que o time tá performando durante a temporada. O Brasil tá classificado pra essas Olimpíadas? Não, o Brasil vai, vai, deve enfrentar a Letônia, né? Na final do pré-olímpico. Ele joga no próximo jogo, pra saber se ele vai classificar em primeiro ou segundo. Aí deve, deve vencer a semifinal, quando ele pega um time fraco. Aí na final deve ser a Letônia. Só que a Letônia tá, tá jogando muita bola. Vai ser, vamos torcer, mas vai ser difícil. A feminina, infelizmente, não vai jogar, né? Teve o pré-olímpico no Brasil, se não me engano foi no Maranhão. Faltou uma vitóriazinha pra se classificar e, infelizmente, o feminino tá fora. Que pena. E NBB, Cirão? Como é que tá a competição? E você tá cobrindo ela? NBB eu faço muito pouco, Serginho. Porque, apesar de ser do nosso país, pra gente catar informação pro NBB é difícil, cara. Muito difícil. Até no próprio Twitter você ficar atrás de repórteres que cobrem as equipes. É difícil você conseguir algumas informações. Aí o que eu faço? Eu faço mais playoffs no NBB, né? Teve a final agora Flamengo e Franca. O Franca ganhou de 3 a 1. Aí eu trabalhei. Na final eu trabalhei. Franca. Tive que ir contra o meu Flamengo novamente, mas é o jeito. O time do Franca foi muito, muito bem. E o Flamengo deu uma queda. O Flamengo mudou de treinador de novo. Vai ter uma mudança pra próxima temporada também. Mas é difícil trabalhar o NBB por conta disso. De formação, né? Então, assim, você trabalhar com esses campeonatos menores, você precisa de muita informação. Até no próprio pré-olímpico também. Então, teve o jogo de seleções que tava tendo Copa América de basquete. Eu lembro até hoje. Foi até uns dois meses. Era Brasil e Paraguai. Informação, né? Aí o Brasil era menos 15,5. Eu falei, pô, mas quem é que vai ser convocado do Brasil, né? Eu fui atrás até Caxiasco. Cara, tava top. Brasil top. Todo mundo. Até os caras que jogavam na Europa. Beleza. Vou atrás do Paraguai, velho. Aí eu fui atrás da escalação, da convocação do Paraguai. Só tinha um cara que jogava fora do Paraguai. O resto era tudo. Jogava no Paraguai. E era o cara que... Basquete do Paraguai é amador. Foi quando? Menos 15? Só isso? Fechou em mais de menos 40 o Brasil. E o Brasil meteu mais de 50 pontos. Porque, assim, é uma seleção amadora o Paraguai. Então, assim, esses campeonatos menores, você tem que buscar muita informação. Até campeonato de sub-20, basquete, até futebol, copinha também. É informação. Aí você consegue pegar um desajuste bem legais. E para quem é acostumado a ter ali as estatísticas e as informações facilitadas da NBA, acaba sendo uma metodologia bem diferente de se trabalhar. É difícil. Aí eu até trabalho um pouquinho mais live no NBB. Porque é difícil pegar até estatística, né? Como é que o cara está nos últimos jogos, né? No NBA não. É tudo mastigado no site. Nos últimos 10 jogos. Aí você pega, ah, nos últimos anos, como é que ele jogou contra esse time aqui, nesse time X aqui. Tem tudo. Na NBB você não consegue, né? Infelizmente. Ciro, já que você falou sobre desajuste, você lembra de algum episódio, de alguma aposta que você fez, que você encontrou muito desajuste, seja no pré-jogo, no live, onde você aproveitou bem a oportunidade, acabou talvez até colocando um dinheiro maior, ou pegando uma odd bem alta, e aquilo ficou marcado na sua caminhada como apostador, seu maior green, uma experiência diferente, assim? Cara, uma experiência diferente. Vou te dar dois exemplos. Primeiro, teve na NBA pré. Eu faço muito mercado de futuro, né? Apostas futuras. Que eu peguei o Nasrid para ser o sexto homem, para ser o melhor reserva. Então, antes de começar a temporada, ele estava pagando 51 para ele, né? Falei, cara, isso aqui está errado. Primeiro, essa odd não é 51. Teve e está lá 20, 25. Beleza. Falei, cara, vou lá, vou botar uma stake baixinha e vou acompanhar, né? E ele já começou bem, né? E é importante na NBA você estar sempre acompanhando para ver se o cara está performando bem. Então, eu fiz finalzinho de outubro. Quando chegou em fevereiro, ele estava no... A NBA sempre vai dando a lista, né? Ó, esse cara aqui está top 3, está top 4. E ele estava lá entre os três melhores. Falei, opa. Quando eu fui ver a odd, já tinha baixado para 15. De 51 baixou para 15. Falei, porra, beleza. Dá para fazer um cashzinho interessante. Falei, cara, mas vou deixar rolar. Chegou no final, a temporada termina em abril. Chegou finalzinho de março, ele já era o segundo. Então, na lista, ele estava lá embaixo. Nas casas de aposta, ele já era o segundo, com odd 10 já. Aí, o primeiro era o... O do Sacramento Kings, agora. Eu vou esquecer o nome dele agora. E ele machucou. Eu falei, agora que eu não vou tirar mesmo. Aí, tanto que o Nasribez ganhou. Você não me engano, por dois votos de diferença. Ele ganhou esse prêmio. Foi suado, mas ele ganhou. Se o jogador do Sacramento não tivesse machucado, provavelmente o jogador do Sacramento teria vencido. Mas, odd 51 era muito desregulado. Tanto que foi caindo ao longo dos meses. Então, essa aqui foi uma... Foi essa que eu nunca vou esquecer. E, ao vivo, foi uma da WNBA. Cara, eu acho que eu fiz umas 13 apostas no jogo. Eu acho que só fiz duas vezes isso na vida. Fazer mais de 10 apostas num jogo. Fiz 13 apostas num jogo. Travou o botão do mouse, foi? Eu sem querer. Não é possível. Não é possível que eles estão dando isso. Aí, eu fui dando, fui dando, fui fazendo. Eu não vou lembrar o adversário, mas eu lembro que era o jogo do Washington Mystics. Faz uns dois anos isso. Era um time muito bom. E estavam sempre baixando o handicap. Eles estavam ganhando. Aí, eu estava fazendo os quartos. Então, assim, estava menos 1,5 Mystics no quarto. Sendo que nos outros, ele amassou. Foi, pô, menos 1,5 só. Fiz. Aí, ele abria a diferença. Aí, não subia tanto o handicap. Ia ficar menos 2,5, menos 3,5. Aí, eu fazendo, 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 fazendo. Aí, e fazendo o handicap também no jogo total. E estava ganhando por 10. Aí, estava menos 2,5. Falei, pô, cara. O outro time não está jogando nada. Aí, eu fazendo. Tá, tá, tá. Aí, eu... Não, pô, já chega, né? Depois, eu fui ver quantas entradas eu tinha feito. Tinha 13. Com 13 entradas, eu fiz 12 greens e um head. Mas isso foi... Só fiz duas vezes na vida. Mas, normalmente, faço 2, 3, 4, no máximo, assim, no jogo. Quando é uma coisa absurda. Normalmente, é um 2, tá bom. Mas, 13 vezes, nunca tinha feito na vida. Essa foi a do Washington Mystics, na NBA. Odd 51 e 12 greens em um único jogo. Que massa, hein, cara? Mas, também, tem aquela história que você prefere esquecer, né? Que, às vezes, você imaginava uma coisa e aconteceu outra. Tem algum exemplo como esse do P.O. Head, que você lembra, que você acabou tendo? Acho que é boa essa história também, pra o pessoal ver como lidar numa situação dessa e que acontece, né? A gente não pode falar somente em greens que tiveram. Sim, todo mundo pensa que é só greens e felicidade. Mas tem os dias do Head também, né? Vou citar ela agora, na final da NBA, né? Que tava entre Dallas e Boston. Eu peguei no jogo anterior do Cary Irving, né? Pra ele fazer... Tem um mercado novo na Betano, de arremessos tentados. Ainda não vim em outra casa. Então, no jogo anterior, ele fez mais de 25, 26, 27 arremessos. Beleza. Aí, no jogo anterior, no jogo posterior, ele jogava em Boston novamente. E a linha dele caiu. Eu tava esperando a linha dele, 21, 22... Quando apareceu abril, 18... Nossa, voou de novo no Cary Irving, né? Só que o Boston abriu uma diferença absurda, né? Já no terceiro quarto. Aí, no último quarto, o que aconteceu? Ele, faltando cinco minutos, o treinador tirou ele. Aí, faltava um arremesso pra ele. Então, assim, você faz a sua análise perfeita, mas, assim... Às vezes, não tá na sua mão, né? Pô, beleza. Ele vai arremessar 20, 21, 22, tranquilo nesse jogo. Só que, no terceiro quarto, como ele tava arremessando mal, ele começou a dar assistência. Então, o volume dele, que é muito grande no segundo tempo, não foi tão alto. Porque, primeiro, o Boston começou a abrir a diferença. E ele viu que não tava bem nos arremessos. Ele começou a dar as assistências. Aí, faltando cinco minutos, faltando um arremesso, aí veio o Red. Mas, acontece, né? Caramba, cara. Puxada, viu? O mercado de jogador é mais comum você perder por um ponto, por um rebote, faltando uma assistência. Se o cara não tiver a sua gestão de banca, o seu mental pra aguentar, né? É difícil. Já que você falou de gestão de banca, qual é que você utiliza? Qual é que faz sentido pra você? O que você recomenda pra galera? Eu faço aí 100 unidades. 100 unidades, 1%. Aí, eu me sinto mais... Porque, assim, eu sou um cara que volume bastante, né? Se eu fosse uma gestão mais agressiva, no dia de green, seria maravilhoso. Mas, no dia de red, então, assim, tem dias que eu faço menos 4. Mas, tem outro... Aí, eu vou... Nos outros dias, fazendo menos 3, menos 4, aí, eu vou pegando... Tirando o red que eu pego, né? Então, assim, eu sou um cara que... Tem dias na NBA que tem 13, 14 jogos. Aí, eu faço 10 entradas no dia, né? Então, tem mês que eu faço 200, 300 entradas na NBA. Então, se eu ficar muito exposto, né? Eu não me sinto tão confortável. Então, eu prefiro trabalhar de forma mais segura. Também, isso me passa confiança e também deixa os clientes mais tranquilos, né? Ficar muito exposto. Pô, o cara bateu aqui 10 unidades pré, né? Motou 20 unidades pré. Aí, o cara também não tem tanto capital pra aguentar no grupo VIP. Então, eu vou mais suave, tanto pra mim, tanto pros clientes também. Essa relação de unidades divididas vai muito de quanto você aposta, né? Se você faz um volume alto, você tem que ir mais seguro pra você não comprometer tanto capital. Muita gente erra, cara, na gestão de banca. Infelizmente, muita gente que tem banca baixa, por exemplo, e fala assim, ah, eu não vou seguir uma gestão. Eu vou fazer uma gestão mais agressiva até eu chegar em determinado patamar. Quando eu chegar nesse patamar aqui, aí, eu sim, eu vou fazer uma gestão. O que você pode dar de dica pra galera que, sei lá, tem banca baixa. E aí, na hora das vezes, acaba errando nesse ponto. Que, às vezes, parece ser básico, né? Mas muita gente acaba errando justamente por isso. Por não agir profissionalmente, de fato. Exato. Até me fez lembrar, semana passada, tinha um cara que queria entrar no meu VIP. Aí, ele falou assim, cara, eu só tenho mil reais. Falei, porra, beleza, mil reais. Aí, qual é a tua gestão? Eu falei, um por cento. Aí, porra, vou apostar dez reais? Eu falei, vai. Aí, eu mostrei pra ele, ó. Eu fiz, ano passado, eu fiz de noventa unidades. Multiplica aí, quanto tu ia ganhar. Ah, mas de dez em dez... Cara, eu fiz uma odd de cinquenta e um. Pega aí, quanto tu ia ganhar. Então, assim, vai ter dias que você vai ganhar bem, vai ter dias que você não vai ganhar. Então, assim, você tem que ter calma, gente. É calma. Eu sei que é difícil. Eu comecei apostando cinco, dez reais também, cara. Todo mundo começou. Ninguém começou com uma banca gigantesca. Até porque, se eu começasse com uma banca gigantesca, sem ter o estudo, sem ter a mentalidade de, cara, eu vou perder nesse dia, eu ia perder o dinheiro rapidinho. Poxa, me desse vinte mil reais em 2015 pra começar, em um mês eu teria perdido. Até menos, eu acho. Então, eu vejo a galera assim, o cara começa com quinhentos. Aí, a primeira entrada dele, já mal tá cem reais. Putz, cara, vai devagar. Então, eu tava até fazendo fisioterapia no meu joelho, aí o cara, porra, eu faço as apostas. Ah, porra, tu trabalha? Porra, eu vou fazer. Aí, ele abriu a conta e tal, ele botou lá o dinheiro alto. Aí, ele pegou meu WhatsApp, ele, cara, fiz isso aqui, eu fiz um jogo do Brasil. Aí, ele botou, tipo, duzentos reais. Falei, quanto tu botaste? Na tua banca. Oitocentos. Poxa, tu já botou duzentos já, na primeira entrada. Aí, não, mas tava muito boa. Esse é o problema. Tava muito boa. Era excelente. Não tinha como perder. Não está na sua mão. Isso é matemático, né? Então, assim, como eu falei aqui do Irving, tinha tudo pra bater, mas não bateu. Se eu tivesse colocado lá pros clientes, galera, essa aqui, ó, vale cinco unidades. Aí, o cara, putz, porra, aí o cara fica isso na cabeça. Putz, mas tinha umas cinco unidades, não era pra ter feito isso. Então, assim, gestão, cara. A gestão não te faz quebrar e te ajuda no mental. Então, assim, porra, perdi duas unidades hoje. Beleza. Acontece. No outro dia, você vai devagarinho. Pô, ganhei 0,40 hoje. No outro dia, ganhei mais 1,20. Então, isso te ajuda lá na frente você ter mais calma pra você trabalhar o seu bank. Pô, mas eu só tenho 500 reais. Beleza, cara. Você vai aumentar. Vai receber os créditos de aposta aí, você faz, pega uma odd alta, aí você bota o crédito de aposta pra aumentar a banca. Então, a principal dica que eu posso dar é calma, calma e aprenda. Então, eu vejo muita gente mandando assim, porra, eu fiz essa entrada aqui, até hoje, o cara fez o handicap no terceiro quarto, menos 5,5, Los Angeles Lakers. Aí, o Lakers ganhou por 6 no jogo. Só que ele fez o do quarto, menos 5,5. Aí, pô, Pô, Ciro, o Lakers ganhou por 6, por que eu não ganhei? Eu falei, cara, tu fez do quarto, tu não fez do jogo ali. Caraca, eu nem sabia. Então, assim, às vezes o cara não sabe nem o mercado que ele tá apostando. Então, estuda o mercado, tenha tempo de tela, gestão de banca, que você vai evoluir, cara. E pra ter emocional, pra poder fazer tudo isso, um mindset, sei lá, como você queira chamar, qual dica você dá pra o cara ter uma mente pra poder justamente agir com paciência e com calma? Você tem alguma dica pra passar em relação a isso? A gestão de banca ajuda nisso, né? A gestão de banca ajuda muito, cara, muito. E isso eu peguei na prática também, né? Falei, cara, se eu não tiver gestão de banca, tem até um amigo meu que é de Recife, falando, porra, bicho, eu sempre boto alto e me lasco, eu não faço a gestão. E tu me fala isso toda vez. Agora eu vou pra gestão. Aí ele tá agora na gestão lá. Então, primeira gestão. Segundo, faça os campeonatos que você acompanha, que você tem afinidade, né? Então, eu falei aqui mais cedo. Show europeu, se você me ver mandando alguma coisa no Instagram, no Telegram, não vai, então, porque eu não acompanho, cara, eu não acompanho pra minha ligue, eu vejo um ou outro clássico, beleza. Então, assim, eu vou no que eu acompanho, no futebol, no futebol brasileiro, no basquete, a NBA, WNB, mercado de seleções, aí eu acompanho tudo. Ah, campeonato chinês, não sei nem pra onde vai. NBB, faça muito pouco. Então, assim, faça os campeonatos que você tem mais afinidade, que você tem mais informação, e também os mercados, não invente mercados. Pô, tem um mercado aqui de margem de vitória. Tem um cara que fala assim, porra, essas cotações pagam alto, né, Ciro? Falei, pô, caramba, margem de vitória de 10 a 15, pode te pagar no 6. Ah, eu vou nisso aqui. Qual é o estudo que tu tem nisso? Não tem estudo nenhum, tu tá no chute, né? Então, as pessoas, às vezes, querem, ficam de olho nos influência, que pegam aquelas odds altíssimas, né? Às vezes, o cara é um fake money, cuidado, né? Então, tem muito cuidado. Siga pessoas honestas, sigam pessoas que realmente cuidam do capital, cuidam do dinheiro, e querem também ensinar vocês, né? Então, o nosso próprio amigo Serginho, o Eric Feitosa, que também é parceiro dele, um cara sensacional, que fica sempre passando dicas pra vocês, tem muitas, Danilo Pereira, o Paulo Barreto, então, sigam pessoas que realmente estão com vocês e querem ensinar, pegar vocês na mão e ensinar, precificação e tudo mais. muito bom. Você é um cara das antigas, Sirão, assim como esses nomes citados que você passou aí, o Eric, o Paulo, o Danilo Pereira, como é que você enxerga esse cenário atual das apostas? Hoje, 2024, o cenário mudou bastante, né? Apareceu muita gente nova, mercados diferentes, formas de entregar conteúdos diferentes também, então, como é que você avalia tudo isso? Cara, eu estava mais esperançoso, eu estava falando com o Vini, o Vini, não, eu estou esperançoso, eu não estou tanto não, Vini, sério, até porque, assim, é só os caras fazendo dancinha, pouca gente estudando, mostrando como é que faz, então, assim, e muita gente só querendo dinheiro de afiliado, não pensando nas pessoas, então, tigrinho, essas coisas, tem um cuidado, cara, muito cuidado, gente com futebol virtual, cuidado com esse tipo de caras que ficam propagando esse tipo de coisa, então, foque nas pessoas que a gente citou aí, são pessoas que realmente têm conteúdo e passam estudo para vocês, então, eu não estou tão esperançoso assim não, eu já vi mais esperança, de os caras querendo estudar, tem poucas pessoas, agora só print de green, então, assim, o cara mostra a virada, tem um print de green, mas quando tem a virada, ele apostou, ele não mostra, ele não mostra o réde que ele tomou, o cara só mostra print de green, então, cuidado com isso, né, é isso mesmo, é muito bingo também, são coisas assim que chamam a atenção, né, antes a gente comentava, poxa, cuidado com esses caras que ostentam demais, que é carro importado, que é viagem, que é exibicionismo, muito exibicionismo e tudo mais, mas hoje tem isso e tem os bingos, esconder os heads, poste os greens, aqueles valores altos de aposto, que muitas vezes não dá para saber se é um fake money ou não, então, tudo isso está surgindo cada vez mais, e é um pouco complicado, para o pessoal que está entrando agora, né, ele vai entrar e vai ter determinadas pessoas como referências, mas na maioria das vezes são pessoas que não estão nem aí para o seguidor, para o conteúdo apresentado, só quer chamar a atenção para fazer alguma coisa do tipo, né. Até certas casas, né, tem que ter certas casas que você tem que ter certo cuidado, né, então, eu lá na fisioterapia, né, aí o cara, ei, essa casa presta aí, Ciro? Eu falei, não, cara, toma cuidado, toma cuidado, aí os caras já ficam ligados, né, pô, já é abrir conta nessa daí, que está com um bônus gigante, cuidado. Ciro, eu sempre te admirei, porque você é um cara que, você já morou nos Estados Unidos, não foi? Morrei no Canadá. No Canadá, você morou no Canadá? Foi. Você já foi um cara que teve condições, dá para ver, você, todas as viagens de evento, você está presente e tudo mais, mas você nunca ostentou nada do tipo nas redes sociais, até tem uma postagem lá que eu vi, um tempo desse, e o cara falou assim, por que você não ostenta? Aí você comentou, eu ostento sim, eu mostro meu casamento, que tem mais de 10 anos, minhas filhas saudáveis, eu fico mostrando elas aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, que tem um pouco de a ver com o que a gente está citando. Exatamente, eu lembro até da pergunta, pô, tu nunca ostenta aqui, você está enganado, eu ostento sim, mostra aqui minhas filhas, minha esposa, mostra minha família, acho que a sua ostentação está meio distorcida, e é o que a gente vê muito no Instagram, nas redes sociais, né, Sérgio, as pessoas, se você não mostrar, tipo, você não tem, né, então assim, se você mostrar seu carro, se você não mostrar sua viagem, você não é nada, né, então assim, o pessoal não sabe qual é o meu carro, por exemplo, eu falo de aposta, não tem nada a ver meu carro, para mostrar meu carro, meu carro agora eu até mudei, de sete lugares, porque vai ter mais uma criança, então às vezes um carro grande agora, então meu carro era pequeno, agora tem que ser um carro grande, mas assim, infelizmente, é o, acho que é um pouquinho dessa cultura do brasileiro agora, vou ter que ter o último iPhone agora, se não, até na escola, cara, eu lembro do meu irmão, meu irmão agora tem 15 anos, mas na época ele tinha 8, 9 anos, ele chegou assim, Manu, eu ia, eu ia para os Estados Unidos, aí ele, tu vai para os Estados Unidos, né, vou, tu pode comprar o iPhone para mim? Eu falei, Matheus, tu tem quantos anos, Matheus? Aí ele, 9, hum, é porque meus amiguinhos todos tem iPhone, meu filho, é, é, mano, eu falei, Matheus, tu sabe quantos anos eu tive o meu iPhone? Ele, não, com 26 anos, meu dinheiro, não foi o papai que deu, não, não foi minha mãe, não, foi eu que comprei, com o meu dinheiro, você tem 9 anos, não é para você pensar nisso agora, você tem que estudar, cara, vai aproveitar, vai brincar, cara, tem 9 anos, pensar em iPhone agora, então assim, você vê até a garotada agora, só tela, tela, então assim, as minhas filhas aqui, é zero tela, cara, zero tela, que é sábado, que a mais velha tem 3 anos, ela viu um filminho da Cinderela, só, 41 minutos, e acabou, ela não tem tablet, celular, quando ela vê, que eu estou mexendo no celular, ela fala bem assim, o papai está trabalhando, não é, mamãe? Eu falo, é, meu filho, o papai está trabalhando, meu celular, não tem joguinho, para elas brincarem, não tem absolutamente nada, é, meu celular é para trabalhar, a mais nova tem 1 ano e 4, ela vê o celular da mãe, ela nem pega, ela fala assim, ah, aí entrega para a mãe, não vai para brincar, então, assim, é trabalhoso, até porque, assim, não dá para criticar todo mundo, que bota o filho na tela, porque esse cara tem que trabalhar, né, então, mas eu que estou sempre em casa, eu não vou dar tela para minha filha, eu vou brincar com ela, eu vou lá para baixo, aqui no condomínio, brincar de bicicleta, correr com ela, então, assim, eu tento fazer o melhor para elas, e mostrar isso também, até para os meus seguidores, tem muitos seguidores, viraram meus amigos, e os caras falaram, porra, bicho, além de tu ser bom nas apostas, porra, te admiro, do modo que tu conduz, a tua família, eu falei, cara, tento fazer o melhor, né, e é assim, cara, bem material, qualquer pessoa pode ter, né, mas você, você ter a sua família, você batalhar para você dar o melhor para a sua família, para mim, isso aí conta muito mais do que celular, qualquer coisa material. É, bem parecido com o Thel Borges, o Thel Borges até mostra um pouco, mas a vida dele é bem tranquila também, e no interior, ele até postou a foto de um carro, recente que ele comprou, foi um Fusca, o carro do Thel Borges, e ele é um cara que poderia muito bem morar em qualquer lugar, ter qualquer carrão, mas ele preferiu viver aquela vida ali, mais tranquila, mais sossegada, mais na dele, sem, é, muito excepcionismo, e esse tipo de atitude, esse tipo de atitude não, né, esse tipo de estilo de vida, é uma coisa que me chama muita atenção, porque realmente eu admiro. Então, show de bola, Sirão, sempre quis te dizer isso, e agora eu tive a oportunidade de passar para você. Como é que é o Sirão, fora as apostas? Sei que quando está dando atenção às filhas, mas assim, agora não estou falando, parou o meu horário de trabalho, vou descansar, vou fazer alguma coisa para desopilar, alguma coisa diferente, o que é que você faz nas horas vagas? Cara, normalmente estou aqui com as meninas, com a minha esposa, aí quando elas dormem um pouquinho mais cedo, vejo um filme com a minha esposa, ou eu vou trabalhar também, vou estudar também, porque eu não paro, estou sempre estudando, mas assim, a gente está sempre com as meninas, cara, ou eu não estou trabalhando, ou a gente está com elas, aí a minha esposa, curtindo, indo para, para, que tem uma ponta negra, que tem uma ponta negra, Natal, aqui tem uma ponta negra, que as fecham a via, a gente vai andar de bicicleta, e a gente vai para o Rio, vai para o Garapé, então assim, a gente tenta aproveitar o máximo com elas, é isso que eu tento fazer com elas, não estou trabalhando, vou ficar com elas, é isso que a gente faz, é a melhor coisa, é poder ficar com as pequenas. Muito bom, eu vou fazer um bate-bola agora com você, são perguntas, ou um ou outro, sem muita enrolação, já fiz até uma pulou aqui, que eu fiz para você, mas vamos lá, pré-live ou live? Live. Props ou handicap? Props. Temporada regular ou playoffs? Temporada regular. Quer que eu justifique ou não? Ou só bate-bola? Pode falar, caso você queira acrescentar sobre o assunto. Beleza. Cara, temporada regular, dá para pegar muitos ajustes, e dá para, até porque a temporada regular é maior, então você consegue lucrar mais, que playoff é só dois meses. Manaus ou a cidade que se morava lá no Canadá era qual? Ah, Ottawa. Ottawa. Put! Manaus. Cara, Canadá é espetacular, primeiro mundo, tal, só que, um frio desgraçado, eu cheguei lá, era menos 40, e não tinha minha família lá também, e quando eu cheguei, era pandemia, eu cheguei, deu 10 dias no lockdown, fechou tudo. Então, assim, não pude aproveitar tanto. Manaus aqui, cara, eu nasci em Manaus, conheci minha esposa, meus pais, meus pais, todos aqui, minha família toda aqui, Manaus. Apesar de ser quente pra caramba, Manaus. Eu não conheço outro tipxer que mora em Manaus, cara. Você tem contato aí? Não conheço também não, não conheço também não, nenhum. Aqui o pessoal é mais, é diferente do Nordeste, o Nordeste tem, as apostas é um boom gigantesco. Agora que o pessoal está conhecendo um pouco mais aqui, mais tipxer tipxer, não tem, não tem, só, acho que só eu mesmo, por enquanto. Já é da cultura do Nordeste, ser mais apostador e tudo mais. É. Lakers ou Flamengo? Flamengo. Flamengo, tranquilamente, de berço, né? A família toda, Flamengo. Então, desde pirralha, E já fui passando para os meus irmãos, para minhas filhas também, Flamengo. Lakers depois. Show. Sirão, esse programa aqui, como eu falei, queria deixar dessa forma, para poder, em setembro, a gente fazer um outro episódio, presencialmente, e com outro tipxer também, da modalidade que você opera em basquete, esportes americanos, para a gente ter um assunto um pouco diferente. Eu queria que o espaço, deixar o espaço para você agora, para você deixar as suas considerações finais, para que a gente possa encerrar aqui o nosso PodBet. Cara, vou agradecer mais uma vez, Sérgio, já era para ter rolado esse podcast há um tempinho. Você é um cara que eu admiro, um cara que já está há muito tempo nas apostas, um cara que chegou a 100 milhões de seguidores, 100 mil seguidores no YouTube, então vou ser um dos pioneiros em vários projetos aí, nas apostas, por exemplo, podcast também. Então, muito obrigado pelo espaço, obrigado aí para o pessoal também, que acompanhou o podcast. Então, a gente, espero que a gente se encontre lá em setembro, lá no Betmaster, vai ser bem top, vai ser a primeira vez que eu vou palestrar, então estou bastante ansioso e feliz. Vai falar sobre quem lá? Ainda não sei, o Paquetá e o Vini, que a gente vai estar no painel, mas vai ser sobre a NBA, certeza, mas o assunto em si ainda está sob sigilo, mas vai ser bem legal, vai ser bem bacana, vai eu, o Paquetá, o Vini e o do Aposta 10, o Zambrano, então vai ser bem bacana, então vai ter beisebol, vai ter basquete, vai ter futebol americano, vai ser massa demais. Então, obrigado mesmo, Sérgio, você é um cara que eu admiro, tanto como tipster, como apostador e como pessoa também, me fez lembrar uma coisa também, é um cara que não ostenta tanto, como as outras pessoas gostam, eu lembro que tu compraste um carro branco, se eu não me engano, foi um Golf, não foi um Golf? Não foi um Golf? Era o carro que eu queria, era um Golf, aí eu lembro que eu comprei um carro, que eu queria um carro de teto solar, até botei só uma foto, agora eu realizei o meu sonho, só cara, então saiam das redes sociais e vão viver, galera. Valeu, Sérgio. Eu estou muito nessa fase aí, de viver mais, né, cara, eu esqueço de postar as coisas nas redes sociais, eu também, eu falava tudo o que eu ia fazer, eu planejava, galera, eu vou viajar, qual roupa eu escolho, eu botava enquete, não sei o que, agora, eu estou só vivendo, e várias coisas acontecendo na minha vida, mas eu me passo, não posso ter muita coisa, realizando vários sonhos, várias coisas também, mas é isso, isso é massa, né, eu acho que essa minha mudança, é muito do amadurecimento, quando eu era mais jovem, mais, posso mandar minha adolescência, quando eu comecei a criar conteúdo, eu tinha o que, 21, 22 anos, e aí, eu fui crescendo, amadurecendo, casei, tive filha, e isso foi mudando um pouco o meu perfil, e é por isso que eu falo, que eu admiro você, porque eu também, apesar de eu gostar disso, mas, eu fui, às vezes, na onda da adolescência, acabei fazendo, postando muitas coisas, mas é isso, né, o cara tem que fazer o que gosta. Exatamente, valeu, Sérgio, muito obrigado, viu, cara, a gente se encontra, muito obrigado, onde o pessoal te encontra, nas redes sociais? No, Instagram, arroba, Ciro Tipster, tá aqui, S-Y-R-O, Tipster, aí lá tem os links do Telegram, do YouTube, e aí, vocês podem entrar em contato comigo, a gente trocar uma ideia. Show, Instagram, Telegram, e tem as lives também, na Aposta 10, e no Vegabets, não é isso? Show, isso aí. Valeu, Ciro, valeu, valeu, que acompanham até aqui, nos vemos no próximo PodBet.